Família, tô bem, tô bem. Tá tudo tranquilo comigo, mano. E com vocês? Vamos ver uns memezinhos? Só pra melhorar nosso dia mais do que já tá? Na verdade, mano, eu preciso melhorar o meu dia mesmo, tá, família? Então, assim, que vocês não fiquem querendo me destruir, tá? Hoje, por favor, mano. Porque eu não ia falar, mas vou ter que falar. Minha vida é difícil, eu tenho que compartilhar, mano. Vocês estão conseguindo ouvir esse barulho? Tá vendo esse barulho, mano? É do no-break que eu comprei aqui, ó. Eu não imaginava que o no-break fosse ser quase do tamanho da CPU e que ficasse fazendo esse barulho. Olha esse barulho. É uma turbina de avião que tá aqui do meu lado o dia inteiro, mano. Eu não consigo mais ficar aqui no computador. Mas sei lá, isso daqui me consome energia, mano. Olha, não sei se vocês estão ouvindo, olha. Me consome energia demais, mano. Só vamos pro vídeo. Meu primeiro post aqui, deu pra perceber que não é só o primeiro post seu aqui, não. Deve ser um dos seus primeiros dias na nossa comunidade, né? Bers com E, nove anos de curso. Com Bers com E ainda, mano? Olha aqui, ó. Bers com orgulho. Com E. Tá, deixa eu ser chato. É que a vida tá me machucando muito ultimamente, família. Os Bers esperando o Ted lançar uma linha de roupa do canal, ok? Tá? Pode ser que eu faça um dia uma coleçãozinha bem simples, minimalista. Que vocês criem expectativa nisso, tá? E sabe que tudo que é relacionado a dinheiro, eu não consigo fazer. Tem que pensar muito, mano. É complicado. Mexer com o dinheiro de vocês é complicado e eu tenho o máximo de respeito possível. Então eu tenho que pensar muito bem. Enfim, Bers com E. Valeu pelo post. Ted, cachorro emo. Mano, esse cachorro, ele saiu, ele lançou na internet pra me infernizar a vida, mano. Alguém postou isso no Twitter e a minha caixa de mensagem só choveu isso aí, mano. É o Ted, 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 é o Ted. Tive que fazer um pronunciamento oficial. Não, quebrei o silêncio e tive que falar. Galera, não sou eu, mano. É só um cachorro. Dá pra acordar? Nada a ver comigo, mano. Terceira Guerra Mundial. Advogados do Ted versus refutadores do Ted. Será que tá aqui? Os advogados já, mano? Eu também sou advogado. Estamos juntos nessa batalha. Boa. Venham. Ei, advogados, venham. Vem todo mundo, mano, pro meu time que eu preciso. Preciso de mais guerreiros pra me ajudar. Porque tem gente que tá vindo com força pra esse negócio de refutação aí. Eu preciso de aliados. Junte-se a nós. Tentei um estilo diferente de desenho. Nagatoro. Lindo demais, Nagatoro. Lindíssimo. Parece que eu fiz preenchimento labial aqui, ó. Bom demais. Olha o cabelinho, mano, brilhando. Cristo amado. Deixa eu... Ó, não consigo falar. Deixa eu salvar. Isso que eu queria dizer. Vou salvar isso aqui porque em algum momento eu vou usar, mano. Pode deixar. É, Ted. É, Ted o quê? Como refutar todo mundo? É... Se você pesquisar isso no YouTube, você vai ver um vídeo meu, tá? Porque sou eu que explico como refutar todo mundo. Será mesmo, Ted? Vamos ver. Obviamente que não, né? Não vai aparecer eu, Mari. É piada. Ou. Ou. Sério? Como refutar todo mundo? Mentira. Mentira. Tanto é que eu vou pesquisar isso e vai ser mentira. E eu vou ter caído no seu bait. Quer ver? Como refutar todo mundo. Cadê? Vem. Vem. Cai no bait. E eu ainda vou atrás, né? Pior que eu ainda acredito. Que burro. O pai do Ted vendo isso. Filha da... Eu ia comer o meu hambúrguer. Faz barata agora, desgraça. Daqui nós. Tinha visto isso. Para uma dedetização eficaz. Ah, meu pai aí, ó. Que seja feita a aplicação. Meu pai tinha uma roupinha dessa. Só que eu acho que era azul. Saudade deles. Eu preciso ir lá pra Ribeirão, inclusive, mano. Preciso resolver algumas coisas da casa que a gente tá construindo lá, mano. Então, provavelmente, nesse mês de outubro, mano, eu devo sair de férias assim. Ficar um meizinho de férias só pra eu ir lá, mano. Mas eu aviso vocês direitinho. Chega, chega. Já gostei. Cara, pelo amor de Deus, mano. Eu adoro Poop. Eu poderia ouvir Poop pelo resto da minha vida, o dia inteiro. Eu depois de assistir um filme em inglês. Eu entendo você, mas... As coisas... Always... Olha isso aqui. Olha isso aqui, mano. O Ednei, que editou esse vídeo, eu falei always, ó. Always... Always, que claramente não significa isso. Caramba, mano. Que bom saber que tem alguém pior que eu no inglês ainda, mano. Da minha equipe aqui. Tamo junto, Ednei. Bears... Nossa, tá piorando, mano. Tão brincando comigo, né, família? O primeiro é Bears com E, que não existe. Agora Bears. Enfim, Bears esperando o Ted fazer produto. Não dá. Depois que eu leio uma coisa dessa, já me desmotiva. Eu derreto por dentro e não consigo mais nem rir. Desculpa, editor. O quê? Todos os Bears ficam refutando o Ted. Mas chegou a vingança. Chegou sua vez, editor. Por quê? Eu entendo você, mas... As coisas... É... Always... Acabei de falar isso, Lua. Acabei de falar. Mano, vocês estão afiados, né? Vocês estão afiados. Não deixa passar uma. Tá certo. Se querem me refutar, que tenham que refutar também os meus editores. Falei tudo errado a frase, mas vocês entenderam. Deixa eu ver se tem advogado pra vocês também, editores. Pera aí. Então, gente, bora começar a onda de não refutar o Ted, mas sim o editor. Que tal? Aceita, editor. Boa. É isso. Pronto. Ufa. Tomate é o título, hã. Lá vem besteira. Yala, o cara não gosta de tomate. Capa, 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 capa. Pega no meu pau. Ah, ok. Pega no meu pau. Ninguém... Ah, Ted, deixa eu tomar meu Yakult de um litro. Ah. Com licença, mano. Deixa eu pegar aqui agora. Meu suquinho de uva. Ah. O que foi? Não entendi essa cara. Minha mãe cozinhando. Ah, senti o cheiro do alho. Eu vou lá, vai, pra poder beliscar o alho puro? Beliscar o alho puro, Bob Esponja? Ô, que é isso? Isso interna. Tô brincando. Se tiver bem fritinho assim, ele fica quase docinho. Mas se fosse uma cebolinha fritinha, seria melhor, tá, Bob Esponja? Já vai aprender a comer. Oh, my gosh. Oh, shit. Mano, eu vou ver com a Fanta, velho. Se eles não deixam eu postar um feed lá no meu Instagram com todas as fanarts de Fanta. E essa com certeza vai tá lá, mano. Lindo demais, Danny Dust. Lindíssimo. Exatamente do jeito que ele me desenhou. Meu Deus do céu. Ó, cedeu. Da onde que surgiu todo esse carinho pelo meu filho, mano? Nem é filho dele, nem nada. Claro que é. Eu adotei e é meu filho. Você parece ter mudado tanto nessa última primária. Mano, me deixa em paz, velho. O que é isso? Me deixa. Possam nos ajudar de alguma forma. Espero que eles respondam a minha carta e que sejam rápidos. É verdade, porque se meus avós... Tá bom, a voz do Klaus. É que eu me perco no personagem. Às vezes eu acho que eu sou o Klaus também. Eu tenho esse desvio de personalidade. Se eu responder e pedirem pro Klaus ir lá molar... Eu preciso ter uma pausinha de uma semana. Agora vocês já estão entendendo, né, mano? Não consigo falar. Desculpe ter te refutado. Ah, não, não, não. Ó, 109 comentários. Advogados, espero que sejam vocês, mas vamos ver. Que refutação foi essa? Suave, porque manga mesmo, manga boa, é aquela manga amarela, assim, aquela manga. Bom, as pessoas que gostam. Eu não gosto ainda. Qualquer homem é ruim, né? Declaração interessante, senhor Oliote. Ixi, tem até dublagem agora, hein, mano? Tá ficando profissional. Eu devo advertir-lhe que nada fica escondido perante aos olhos do homem de fogo. Observe. Agora você clica no like e para eu ficar feliz, senão não vou te dar uma manga. Ah, posso tentar? Peraí, vamos terminar aqui e já falo, já. Pô, você deu like, toma manga. É curioso pensar que alguém comeria uma fruta que não gosta por vontade própria. Elementar, meu caro Ted. Não me surpreenderia caso descobrisse que você come tomate fora das câmeras. E mais uma vez você foi... Ok. Deixa eu ver os meus advogados trabalhando para depois eu fazer a minha defesa. Tenho como refutar a tentativa de refutamento. O primeiro vídeo foi há um ano atrás. Acredito que seu gosto tenha mudado, então começou a gostar de comer manga. Letícia. Eu posso ficar calado. Não preciso nem gastar aqui minha saliva para falar, mano. Cadê? Tem mais? Meritíssimo. Como advogada de senhor Lucas, considero que os gostos mudam perante o tempo. Esse vídeo já faz algum tempo. Entretanto, todavia, caso não seja o caso, podemos concluir que Lucas come muitas besteiras. Com isso, ele pode estar se esforçando a ter uma vida mais saudável. Chegamos nessa conclusão. Parece que o refutador foi refutado. Lembre de meu nome. Não vai ser a última vez. Ela ainda ameaça ainda. Mas vamos lá. Agora deixa eu me defender. Eu compro uma salada de frutas. Pronta. Que é no copinho. Nessa salada de frutas, tem muitas frutas boas. Tipo abacaxi, melão, mamão, maçã, banana, uva. Mas, tem fruta ruim também. Tipo manga, kiwi, morango. Que eu vou ter que comer. Já tá tudo com gostinho de abacaxi. Eu vou lá, ó. Como? Não ligo por causa disso. Então minha defesa, ela já acabaria aí. Mas, eu digo mais. A única fruta que eu não como mesmo é tomate. O resto eu falei pra vocês que eu não gosto, mas eu como, mano. Obrigado, advogados. Então, Garbim Samurai, tenta melhor da próxima, tá? Porque agora eu tô com um clã enorme de advogados. Quando você quer ser advogado do Ted, mas gosta de refutar ele. Só existe um lado que você pode seguir, tá? Escolha o seu. Sentimos sua falta. Faz 10 meses que nosso guerreiro se foi. Mas aí vocês veem com esse clima. É o clima aqui dentro. Olha. Tava até me recuperando daquela refutagem ali. E agora... E o NoBreak fazendo barulho aí. Não tem um heliponto aqui não, tá? É o NoBreak. A maior diversão dele é isso. É ficar rindo do outro, né? Da deficiência do outro. E se é cego, vou rir. Mano, por que você tá dando risada com pessoa deficiente, mano? Entendi. Agora vocês estão nessa. Vocês me refutam. E no mesmo vídeo, vocês já vão lá e adicionam uma justificativa pra refutação. Uma defesa. Ou seja, os advogados estão mais rápidos que os refutadores. Obrigado. Que bonitinho. Eu tenho outro meme de gato pra mostrar, tá? Eu virei a tia dos gatos agora, mano. O Estrelinha, magoou, Furi. Magoou. O Estrelinha... O Estrelinha, dois dias de resenha, Diego. Magoou não. Pare com isso. Magoou mesmo. Magoou. 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 Pra mim. Mas é o gatinho falando, magoei. Porque ela não gosta de tomar banho. Aí fica magoada, pô. Ele é, ele tem dois. Eu sei, minha filha. Tadinho. Oh, coitado. Oh. Por que que gato não gosta de tomar banho, mano? Caramba. Parece vocês. Fenômenos raros do mundo. Tempestade sem fim. Lava azul. Ted dá um coração no comentário. Vou dar um coração no comentário. No melhor comentário. Às vezes eu... Mano, às vezes eu dou like sim no comentário. Só que não aparece. E aí o que eu faço? Eu tenho que fixar. Mas só quando o comentário me faz rir muito. Então se vocês quiserem se empenhar pra fazer bons comentários. Eu dou like ou fixo. Comece o jogo. Eu vendo os vídeos do Ted de madrugada. Luan coloca áudio estourado e todo mundo acorda. Falei isso pra ele hoje. Falei, Luanzinho. Se for colocar áudio estourado. Só não coloca um palavrão estourado. Porque entrou um vídeo na quarta-feira falando... Que pariu. Altão pra caramba, mano. Daí ele vai parar de fazer isso. Né? Ah, bó. A cantina da escola quando dava a hora do intervalo. Não, lá na minha escola era... A cantina ficava desse jeito quando eles davam bolacha com leite, mano. Aquela bolachinha, mano. De limão. Não tinha recheio. Era só a... A bolacha seca mesmo. Mas que delícia, mano. Nossa. Eu repetia muito, velho. Ted fazendo vídeos de memes to you pra todo mundo ser feliz. Todas as capas de vídeos são tristes. Sim. Ted, bora ser feliz com os meus vídeos? Os vídeos. É que eu já percebi, mano, que vocês têm um pouquinho... Ah, vocês têm uma perninha ali no nível de psicose. Porque, mano, desde quando eu gravava aquelas histórias de WhatsApp, que era sempre um drama, era sempre uma tristeza, uma tragédia. Vocês adoravam. Hoje continua a mesma coisa. Vocês não mudaram nada. E eu gosto também de fazer esse tipo de coisa porque eu junto o drama com a graça, com a comédia. Então não fica triste. Nenhum vídeo desse é triste, tá? Acho que vocês sabem, que vocês assistem, né? Nenhum vídeo fica triste, mano. Então é por isso que eu faço. E sem contar também, galera, que são vídeos que mudam vidas. Me desculpa, né, mano? A gente sabe que o Darman, mano, ele tá aí pra fazer a gente evoluir. Ó, saiu o formulário, hein? Dos advogados do refutamento. Caramba, 293 advogados já estão ali. Meu Deus do céu, que... Olha, me sinto... Me sinto feliz, mano. Eu acho que agora não tem mais o porquê os Mamis to Will serem tristes, mano. Acho que vocês salvaram a minha vida. Essa é a grande realidade, mano. Eu sou um outro homem. Ai. Mano, o Hamilton fez isso recentemente. Coitado, o Hamilton fez isso, velho. O Hamilton fez exatamente a mesma coisa. Ele foi parar no box. Olha lá. Oh! Olha aí. Oh, hang on. Que isso, cara? Pelo amor de Deus. Vai atropelar a galera da equipe, mano? Tem que colocar radar agora ali nos boxes, né? Radar de velocidade, que é isso? As tartarugas nasceram. Vai morrer afogado aí, mano. Pera aí. Não, mas aqui tem tartaruga que não nada, né? Advogados, por favor. Por favor, advogados. Cadê? Advogado aqui. Vim falar que ele quis dizer que ela está muito pequena ainda pra isso. Eu acho. Má. RH. Como assim eu acho? Qual credibilidade que você vai dar nos tribunais desse jeito? Não. Canal do TED. Canal do TED sem o editor. Cara, não ia mudar nada. Até porque eu faço as graças sozinhos. Bela história de amor. Hã. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou o João Gilberto. João Gilberto, pra quem não sabe, mas é que todo mundo sabe, é quem toca violino. Desculpa, violoncelo. São João Gilberto. Eu ouvindo a explicação do TED. O editor cortou. É verdade, mano. Tá cortando o mundo. Visita chega na minha casa. Eu. Você gosta do TED? Visita. Não. Eu. A porta fica aqui. Tá certo. Vocês têm que moldar o mundo pra gostar de mim, tá? Assim meu ego cresce e eu fico feliz. Obrigado. Mentira. Não pode ser. É de tinta, meu Deus. Obrigado, artesias. Caramba, deixa eu te dar um premiozinho. Só pra você voltar feliz pra casa. Aqui, ó. Anjin. Anjin. Que é você. Obrigado, hein. O tamanho da fila de carros mostra que o Giparanaense vai tomar do... O cara prefere cortar a matéria, mano. Pra xingar o maluco. TED e sua... Dixon, lá vem. Ah, mas não, mano. É real... Meu Deus. Pra perceber, né, mano? Pelo... Aí que o Carlão virou um carrinho de cachorro. De carro... De... Quando que a gente possa amadurecer. Pera aí, eu não ouviu a madurucir. De carro... De... Quando que a gente possa amadurecer. Amadurecer. Com inveja... Inveja e... As vezes eu sinto que eu falei errado e brinco em cima. Mas as vezes, mano, é no automático. Ou as vezes eu sinto que eu falei errado. Pera aí, deixa. Vai, mano. Vai, vai, vai. Ih, será que é o... Mais ou menos uma semana. Então, eu encontrei um vídeo em um canal chamado TED. Lá vem, ó. Então, quando eu vou sair com muita esperança... Putz, aí é difícil, hein, mano? Aí é difícil. Ai, nunca mais faço nenhuma invenção. Porque é muito complicado pensar em todas as possibilidades. É muito difícil. Então, é isso. Mais uma semana abençoada. Graças a Deus. Obrigado, advogados, pela ajuda de todos. Nossa, vocês não sabem o quão importante vocês são pra mim, tá? Vamos tentar exterminar essas pessoas que só querem me diminuir. Só querem me agredir, me refutar. Tá bom? Um beijo pra vocês. Bom final de semana. E até segunda. Tchau. Fala aí, galera. Aqui é o TED.